Olha gente, eu quero não ensinar, mas demonstrar como preparar algo com ervas para o nosso dia a dia. Sabe quando não dá para a gente tomar um banho de ervas preparado? Se está em um local, às vezes, ou em uma viagem, não dá para colocar para ferver a água, depois fazer a infusão, às vezes não tem como. Precisa de algo rápido? Você vai pegar um litro de álcool. Aqui, ó, álcool. Comprir. Vou colocar esse álcool em uma vasilha de louça, por exemplo. Coloco aqui dentro, ó, o álcool. Aqui dentro dessa vasilha, eu vou pegar algumas ervas. Vou pegar a ruda, por exemplo. Vou deixar... Ó, faço isso, pico. A ruda. Vou deixar curtir no álcool a ruda. Eu sempre gosto de fazer com sete tipos de ervas diferentes. Vou pegar aqui o guiné, que é uma erva boa, viu? É, ó, aqui. Tem o guiné em casa, pega o guiné. Vou pegar uma folhinha de guiné aqui. Vou fazer a mesma coisa. Isso aqui é para você preparar uma garrafada de ervas com álcool, onde você vai passar, às vezes, quando você se sentir com o corpo muito pesado, passa na nuca, passa nos pulsos, passa no coração. Aqui, nós temos o cháter cardíaco. Então, às vezes, você está com o corpo apertado, com a sensação de que algo negativo vai acontecer, ou entristecido com problema sentimental. Eu estou te ensinando agora a preparar o que eu tenho aqui em casa. A erva curtida no álcool, para você afastar as energias negativas. Aí eu pego a folha de guiné, da mesma forma. Vou cortando, vou fazendo assim. E vou deixar isso aqui no álcool. Hoje, eu vou fazer com três ervas, mas eu gosto sempre de fazer com sete. Vou pegar aqui a quebra-demanda, que é uma outra erva poderosa, que é uma erva que afasta energias contrárias. Pego. Vai, Francisco, posso trabalhar com a erva desidratada, que é a erva seca? Poder, você pode. Mas, para esse tipo de preparado, que vai ser curtido, a erva é verde, ela é melhor, tá? Aí você vem, desse jeitinho aqui. Deixa eu devolver a quebra-demanda no lugarzinho. Aí você vem e faz isso. Aqui não é água, aqui é álcool. Olha que interessante. Fácil de fazer, né? Aí você vai mentalizando, pedindo a força da Mãe Natureza, das energias espirituais, para consagrar esse elemento que você está trabalhando. Olha que interessante. Olha como é fácil, gente. Você está acompanhando o começo até agora. E poucos minutos foram. E olha como o sumo da erva já vem sendo mostrado no álcool. Dessa forma. Fez isso? Aqui eu estou mostrando para você com uma quantidade pequena, mas aí você já usa o conteúdo da vasilha. ou compra esse de um litro, ou pequenos, né? Mas aqui. Tirou. Fez. Agora você vai pegar com a ajuda de um funil, por exemplo, e vai... Primeiro você coloca o álcool aqui, ele vai estar todo aqui, e a quantidade de ervas para a garrafa. Aí você pega as ervas, repõe aqui dentro, e com a ajuda de um funil, você despeja o álcool aqui dentro. A cada dia vai estar mais curtido. Esse meu aqui, quando vai terminando o álcool, eu vou repondo. Olha aqui. É assim que eu faço. E toda vez que eu estou em uma viagem, ou em algum lugar que não dá para fazer o meu banho, já sei, eu levo e tenho comigo. Às vezes eu preciso buscar energias melhores para mim, ou afastar de mim energias negativas, eu já tenho a minha garrafa com álcool e ervas. Que ajuda muito no nosso dia a dia a afastar energias negativas. Tá bom? Você pode fazer uma com ervas com quebra de demanda, como a ruda, guiné, a própria quebra de demanda, e uma outra com ervas equilibradoras, como manjericão, você pode colocar alecrim, você pode colocar folhas de hortelã, entre outras que são ervas que vão acalmar. Como usa? Por exemplo, um dia, você usa essa para afastar as energias negativas. Aí você dá um intervalo, pelo menos, de 16 horas. Aí você usa a outra, que é para acalmar, trazer energias boas. É assim que a gente faz. Pelo menos 16 horas de diferença uma da outra. Ou, você vai usar, e vai criar a sua maneira de utilizar. Mas o importante é que você aprendeu comigo agora, algo prático e fácil de fazer aí na sua casa, como eu estou fazendo, aqui na minha cozinha. Tá bom? Boa sorte, boas energias, e felicidades!